Bom dia senhoras e senhores, bem-vindo ao canal Motos e Marca. Novidade você vê primeiro aqui, o vídeo está repleto de novidade. Vamos começar trazendo três lançamentos da ZENEM, três scooters. Coloca a imagem aí produção, quem é a ZENEM? A ZENEM senhoras e senhores, foi quem comprou a moto Morine, é um grupo bem grande. Vamos falar desses dois scooters aqui da frente e do primeiro scooter da lateral esquerda. São dois ADV, um ADV de 150 cilindradas, esse primeiro, e o vermelho de 300 cilindradas. Agora vamos falar alguns dados do R9, um scooter de 148 cm³, despertando 9,3 cv a 7.000 rpm e 10,5 Nm a 6.000 rpm. Esse bonito scooter, depois eu trago a ficha técnica. Agora vamos trazer um lançamento da Zontes, essa bonita custom senhoras e senhores, e não tenho o segundo lançamento da Zontes, mas posso adiantar um scooter de 500 cilindradas. Depois eu trago a foto e a ficha técnica. Essa motocicleta tem vídeo aqui no canal, é a Senke 400, esse bonito ADV de dois cilindros senhoras e senhores. Uma moto lindíssima, e essas três caixas ficaram muito bonitas. Essa também tem vídeo aqui no canal, Basran RR7000. Uma moto elétrica muito linda da Basran, e também bem moderna. Agora vamos mostrar uma segunda motocicleta da Basran, ABS 3500. Essa não temos vídeo aqui no canal, e também não temos dados da ficha técnica. Mas é bonita senhoras e senhores, diferente, o monoposto. Vamos mostrar agora a da Sanyo, essa 200, é a UF200RX. Essa aqui tem vídeo aqui no canal. Uma naked muito bonita e bem moderna. Agora vamos para uma moto elétrica senhoras e senhores, a última que a gente está mostrando. Também não temos dados da ficha técnica. Todas essas motocicletas foram apresentadas na feira de Canton. E eu vou fazer aqueles pedidinhos de sempre. Quem gostou, deixa um like, deixa um comentário, se inscreve no canal que fortalece. E de coração, muito obrigado por assistir os nossos vídeos. E aí Obrigado.